E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre uma revolta regencial, a cabanagem. Mas antes não se esqueça, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você receber mais de nossas aulas. Então vamos lá! A cabanagem, revolta popular do período regencial, que ocorreu entre os anos de 1835 e 1840 na província do Grão-Pará. Hoje, Estado do Pará, região norte do Brasil, recebeu esse nome por causa dos muitos revoltados que moravam em cabanas às beiras de rios e eram chamados de cabanos. Mas quais foram as causas da revolta? A situação dos cabanos e da parte pobre da população da província era de total descaso e miséria nessa época, sem as mínimas condições adequadas para sobreviver e sem trabalho. Revoltados com tal abandono pelo governo. Eles se uniram aos fazendeiros e comerciantes da região, que também estavam descontentes com o novo presidente eleito para a província, que não satisfazia a elite. E a despeito das causas diferentes, os cabanos reivindicavam melhores condições de vida e trabalho. E a elite procurava maior participação nas decisões político-administrativas da província. Ambos se uniram no movimento de protesto pela independência da província do Grão-Pará. Mas como aconteceu essa revolta? Desde seu início, a revolta gerou um massacre sangrento entre protestantes e tropas do governo. Historiadores estimam que mais de 30 mil pessoas tenham morrido no decorrer dos cinco anos da cabanagem. Ao ocupar a capital da província, Belém, no primeiro ano, os cabanos levaram ao poder o fazendeiro Félix Maucher. Maucher foi assassinado por trair o movimento, fazendo acordos com o governo regencial, e o lavrador Francisco Pedro Vinagre, assumiu a presidência da província, sendo sucedido por Eduardo Angelim. Contudo, o objetivo de manter um governo estabilizado, foi frustrado por desentendimentos entre os líderes do movimento e traições. O governo brasileiro, por sua vez, contou com o apoio de tropas europeias de mercenários, para reprimir a cabanagem que crescia cada vez mais. E em abril de 1836, com o ataque militar, voltou a assumir o poder. Mas como acabou essa revolta? Os cabanos lutaram por mais quatro anos, sem sucesso, até que em 1840, muitos deles tinham sido mortos ou presos, até serem finalmente derrotados sem alcançar seus objetivos. A cidade de Belém ficou bastante deteriorada e grande parte da população havia sido desimada na revolta, reduzindo drasticamente o número de habitantes. Essas foram as principais características da cabanagem. Espero que vocês tenham entendido. Compartilhe essa aula com seus amigos. Acesse os links da descrição, e espero vocês em nossa próxima aula. Até a próxima!